salve pessoas bonitas que assistem esse canal aqui então como é que vocês estão vocês tão bem no vídeo de hoje eu vou reagir o vídeo do canal 90 piores presentes e amigos dos famosos então acredito eu que vocês receberam presente no natal e se você não receberam sintam-se abraçados por mim porque eu também não recebi se você sente confortável e já agora dia 7 de janeiro é meu aniversário sei que vocês não se importam não esquece de deixar o like não esquece de recomendar vídeo aqui para eu reagir também não esquece de comentar o nome do teu estado da tua assistência esse canal aqui é o único canal mas o único canal mesmo do youtube que é sem mais que 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 321 e play fim de ano família reunida com fraternização e o famigerado amigo secreto para causar aquele alvoroço mas não é só você que presente o seu tio com algo legal que recebeu uma fuleiragem porque hoje a dia de ver os piores presentes do amigo secreto dos famosos fala noventista aqui é o noite você deve se lembrar que o quadro do amigo secreto do Fantástico é antigo existe desde 1995 e desde essa época os presentes estapafúrios marcavam presença e quem será o amigo secreto do Giovanni Oi Hortência tudo bem o presente do Giovanni para a Hortência é uma caixinha de música Giovanni muito obrigada pelo seu presente eu amei de coração já a Hortência tirou a Lília Cabral e deu uma vestimenta exótica para ela que parece uma espécie de cosplay de espantalho Hortência tirou a atriz Lília e ela vai fingir que gostou lindo gente muito massa olha que lindo filmes de terror sobre espantalhos e o Rubinho você achou que era aqueles amigos secreto café com leite da ala infantil da família jogador de ele é um homem tem grandes ideias na cabeça e que dá medo em muita gente gente valeu Edson realmente estamos no espírito natalício o Edson mandou um kit completo para as famosas unhas do Zé do Caixão o Zé não disse gostou ou não gostou que que tu achou não gostei avançando no tempo chegamos no mais recente amigo secreto fantástico olha ele aí sacanagem sacanagem ele vive da tipo né dessas cenas de ter unha grande e tal e você mandar um kit de cortar unha e tal sacanagem sacanagem pura sacanagem mesmo achei de mau gosto agora vamos ver aqui ó sim minha gente o boninho chefão da Globo que deve ganhar um valor de umas três Ferrari por mês ele tirou os atores Diego Martins e a Mauri Lorenzo e achou que seria uma boa ideia dar uma pulseira parece a casa de camelô que belisca o braço da gente e uma panela confundiu o amigo secreto com chá de panela cada um vai ganhar dois presentes olha só gente nossa que calor sabe tá muito quente aqui no Rio de Janeiro tchau tchau Oi tudo bem por mim agora é certo tá convidado lá para na minha casa pode na minha também a gente pede a comida do Mauri e come o pau é uma coisa triste aí o boninho calma mais acredito eu que aquela pulseira deve ser bem cara mas assim também escolher presente pó para uma pessoa é muito difícil eu já eu já tentei presente alguém e depois falar toma seu dinheiro toma compra uma coisa para ti e sai desaparece da minha vista recebeu o troco a Ana Castela foi a cantora mais ouvida no Brasil em 2023 recentemente anunciou que comprou uma fazenda então assim grana não é problema né aí lá foi ela esculhambar com o boninho do Big Brother Brasil e dá para ele um chapéu do fazendeiro lá do reality da fazenda bacana vacalhação olha só embrulho aqui ó tem até o big boy aqui ó e a assinatura dela vamos lá ó e aí galera agora tô bem não não agora ela Xuxa uma das mulheres mais ricas do Brasil e por coincidência a Xuxa era velha cor ele é de presente uma nave um táxi feito de biscuit ah não eles chamaram eu achei que era uma coisa viva aí fez um táxi e uma nave gente é muita sincronicidade a gente sair cara ela me tirada no amigo oculto mas calma que não acabou não a Xuxa ainda teve a pachorro de dar umas ervas para Angélica tomar banho para tomar banho eu sinceramente preferi um kit de sabonete da avó ah sabe por que porque no final do ano teve um final de ano eu mandei para ela foto do meu banho de erva ela fazendo um panelão com banho de erva tem que fazer aí falei alecrim arruda falei tudo que tinha que ter botar no banho para começar o ano energizado e limpo você costuma dar planta de presente pessoas já a luva de pedreiro tirou o Rodrigo Mousse e presente o ex-BBB com uma luva usada objeto que certamente todo mundo gostaria de ter em casa uau essas luvas que você vai receber eram minhas e essa foi a camisa que eu mesmo usei quando Tite me convocou para seleção são coisas especiais para mim luva de pedreiro caramba luva de pedreiro não não luva de pedreiro tá absurdo cara o cara se perdeu não jura não luva de pedreiro ele tá se achando tipo o pica das galáxias tipo qual é a tua bro cara como assim eu vou fazer amigo secreto contigo eu não quero receber uma luva camisa tua que você usou e nem camisa que você usou eu quero uma coisa nova tipo assim nesse mundo as pessoas que têm capacidade de fazer isso são Cristiano Ronaldo Messi Neymar mas o luva de pedreiro não desculpa aí assim não quero desmerecer o cara mas meu Deus o cara tá prepotente não isso é prepotência e orgulho demais e não cara se elevou meu Deus não é o cara eu vou desprender o meu logo de todo graças a Deus pai a dupla Ana Vitória tirou a cultura Ana Vilela resolveu espaçando aos 45 do segundo tempo na Americanas ah não acredito que amor de Ana Vitória para Ana Vilela vou guardar esse papelzinho muito incrível eu amo dois muito são dois jogos que eu amo muito um beijo no coração de vocês não esse presente da tá a atriz Juliana Carlos tirou o nego do Borel deu para ele uma tabunha com uma faca Tramontina até porque com eu tenho certeza ele não tinha uma faca Tramontina é o rapaz pesado é bom hein vai rolar o churrasquinho vai rolar o churrasquinho nego do Borel churrasco fica para depois a festinha ali o churrasquinho final de semana não foi legal cara agora o Júnior cruvador eu acho que ele se confundiu um pouco ele achou que aqueles amigos secretos da catequese que só vale coisa de 1,99 a digital influência preferida do Brasil ela ganhou acessórios importantes para bombar nas redes sociais vamos vencer nessa vida Júnior cruvador amém ó menino você já calma e eles tem que pedir que gostaram a galera do Globo Esporte escolheu o presente de um jogador de futebol Guilherme Arana numa loja de fantasia tá bonito enfeite fala Arana eu Maurício em nome de toda a equipe da Globo Esporte e desejo um Feliz Natal e um ano novo incrível vamos ver é meu esse será não esse presente é cheio da hora o Miranha quem não gosta do Miranha e o também jogador Zé Ricardo é aquele tipo que não é lá muito bom na arte de fingir que gostou do presente cara ó vamos ver o que que nós ganhamos né o que que é isso né então então mas é um livro um poder da resiliência top demais legal demais acertou né eu amo ler vou ler esse aqui rapidinho eu acabo de ler esse livro aqui muito obrigado valeu meu amigo não não gostou de book is on the table 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 indo agora para o amigo secreto da Record mas das antigas olha ela aí Mara Maravilha tirou Edu Guedes e deu umas camisetas da própria lojinha dela parece que esse parente que vem em casa e traz um sacolão de roupa para revender e ainda marca o nome do caderninho para acertar no dia do pagamento coleção de camisetas da minha grife depois eu vou trazer algumas de presente muito legal Mara também tem uma pra Eliana aqui também tem uma pra Eliana aqui também tem uma pra Eliana meu Deus gostinho pra Eliana olha aqui deixa eu mostrar olha essa Eliana não gostou aqui fala aí tem um conjunto olha que legal não a Eliana não viu demais Jesus está ao seu lado com as mensagens bem bonitas essa daqui essa aqui tem uma mensagem bonita agora ó essa aqui e essa departamento não tem uma para cada dia da semana é aí para a praia tá aí para academia espero que você tenha gostado tá é só isso eis aqui um exemplo de um presente que não é necessariamente barato não é mas assim não é bom também não tô dizendo que a pessoa que vai ganhar esse presente tá precisando perder peso começa daí tá dizendo sim começa daí tá dizendo sim é uma pessoa de extrema credibilidade é uma pessoa que tem uma voz linda Edu Ribeiro não ainda bem que deu nele que já tem um corpo bom agora é mais não corpo bom assim entre aspa né porque ele tá no padrão mas agora imagina se ele desse para alguém que não tem um corpo padrão na semana e depois fica no canto da sala seria bem ofensivo mesmo é do Ribeiro estreando a sua bicicleta e agora ele tá no padrão o pior presente que rolou no vídeo de hoje comenta aqui embaixo que eu quero muito saber comenta aí se você curtiu esse vídeo deixa o seu gostei compartilha com todo mundo lembrando se você não é noventista junto a nós inscreva-se no canal é na fachola você se torna aquele noventista raiz aproveitando esse vídeo temático eu gostaria de desejar um feliz ano novo para todos os noventistas para você que tá assistindo esse vídeo em 2024 seja um ano muito abençoado principalmente com muita saúde para a gente ter força para correr atrás dos nossos objetivos confiar no pai obrigado pela audiência de e vocês 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 são maravilhosos grande abraço aqui eu ainda acho que depois esses presentes absurdos a eles são de propósito não acho eu tenho certeza são de propósito tipo para gerar mesmo engajamento porque acredito eu que lá no início no início tipo aquele aí que ofereceu camisetas e tal tipo assim ah como viram que ficou viral tipo se oferecer presente cafona e não sei o que então isso foi evoluindo foi assim e agora acreditou que a produção falou não eu quero que vocês você vê aí presente cafona e é isso e para viralizar mesmo mas assim o pior presente foi do louva de pedreiro cara que prepotência de prepotência de prepotência de prepotência de merda tipo assim ele decide ah vou enviar minhas luvas e minha camisa que eu usei porque não sei porque que ele achou que o que que o cara vai fazer porque presente é isso presente é para você dar para alguém e que ele vai usar e o que que o cara vai fazer com ele eu só espero que ele tava mesmo de isoação mesmo porque senão meu deus vá de pedreiro tu tá se achando hein ah comenta aqui e qual presente você gostaria de receber e se você já ofereceu algum presente também comenta aqui e é isso fiquem bem se cuidem até o próximo vídeo não esqueça de deixar o like no vídeo e se cuidam feliz ano novo acho que tá valendo ainda falar feliz ano novo né tá valendo é isso aí Obrigado.